Alô amigos dexistas e amigos do rádio de todo o Brasil. Eu estou aqui no município de Pracuuba, estado do Amapá. Estou sintonizando aqui a Rádio Clube do Pará em ondas tropicais, 4.885 kHz. Esta é a Rádio Clube do Pará, sintonizada em 4.885 kHz, ondas tropicais. E a Rádio Difusora de Macapá, em ondas tropicais, está fora do ar há muitos anos já. A última vez que esteve no ar foi no governo Camilo Capiberib. Depois disso, alegaram a quebra de uma peça lá. E o pessoal do governo não teve mais interesse, o governo atual não teve interesse em ajeitar mais as ondas tropicais da Rádio Difusora de Macapá. Que inclusive está com sinal de AM muito fraco. Vamos mudar aqui para AM para ver se a gente consegue sintonizar. Estamos agora na faixa de ondas médias. Não, agora. Agora a Rádio Clube do Pará em ondas médias. Estamos em AM. Agora vamos ver a Rádio Difusora de Macapá, ver se pega. 690, Rádio Clube, 630, desce um pouquinho aqui. Estão ouvindo? Nem sinal da Rádio Difusora de Macapá. Perceberam? A Rádio Clube do Pará, que está muito distante, pega melhor que a Rádio Difusora de Macapá, que está mais perto. Aqui no município de Pracuuba, estado do Amapá. Muito bom dia a todos. Um abraço.